Oi, eu sou Morgana Chimenez, sou capa da Tusk e estou aqui para um bate-papo com meu amigo artista plástico urbano Almeida Luz e ele vai falar um pouco sobre ele e sobre as capas artísticas que ele criou para a nossa coleção da Tusk. E aí Luz, me fala um pouquinho aí, quem é o Luz? Primeiramente eu quero agradecer a você e toda a sua equipe pelo convite de me chamar para essa nova coleção. Quem é o Luz? Luz é um personagem que transita entre o pictórico e o imaginário, é um cara que se apropria de muros, que se apropria de espaços para poder manifestar suas ideias, manifestar o seu universo, através de cores, através de traços, através de personagens, onde eu manifesto todo o meu interior, manifesto o que é bom, manifesto a minha alegria, manifesto a minha curiosidade, minhas ansiedades, meus defeitos, manifesto todo o meu imaginário através da minha pintura. E me utilizo como a rua, como a minha principal galeria dos meus trabalhos. O que significa arte para ti, Luz? Arte é a filosofia de viver. É nela onde eu me realizo, é nela onde eu me encontro, é nela onde eu posso experimentar, é nela onde eu me apoio quando estou triste. Então, arte para mim é a realização de um grande sonho. Viver disso, poder ir e vir, poder respirar arte, poder comer, poder fazer isso, é algo que não tem preço. Me sinto muito feliz por ser artista e filosofar através dos meus trabalhos. Quais são os teus maiores desafios que você enfrentou como artista plástico, Luz? Morgana, os meus maiores desafios foram... Eu sou uma pessoa que eu carrego a coragem na minha bagagem, mas quando você se depara com grandes desafios, com grandes oportunidades, aí você realmente tem que se reorganizar, onde que você tem que pensar. E a partir disso daí, eu acho que para mim é o maior desafio, é me superar, é poder uma pessoa como você me solicitar, me contratar para fazer determinados trabalhos e ali eu poder dar do meu melhor. Você fez aqui, Luz? A gente está com duas obras suas, né? Aqui eu considero a arte fora da tela. A gente tem como propósito, a Tusk, de incluir o artista plástico no mundo da moda, tá? E a gente tem aqui uma das obras que você fez, que se chama Farol, e esse outro short, que é o Cangaceiro. Me fala como você se inspirou, me fala um pouco dessas estampas, o que é que você poderia falar para a gente? Bom, vamos lá. São dois períodos distintos, assim, do meu trabalho. Vou falar um pouco desse daqui, que foi o prepulsor, acho que de todo o meu trabalho. A arte de rua, ela tem uma característica que é bem colorido, as coisas são bem coloridas, porque disputa com muitas informações, né? Disputa com várias coisas que tem em volta. E na época que eu comecei a experimentar meus trabalhos de rua, eu tinha uma ideia de simplificar mais as coisas. Então, eu apresentei algo como se fosse monocromático. Então, você seguia um determinado muro, você seguia um determinado espaço, aí você via aquele tudo colorido. Quando você chegava no meu trabalho, você se deparava com algo monocromático. Então, o meu trabalho se diferenciava de todo mundo. Então, com aquilo dali, eu consegui ter atenção. E aquilo dali, eu pude também abordar vários temas ligados à nossa própria cultura mesmo, nordestina. Verdade. Como o próprio cangaceiro mesmo, que é uma figura ícone da nossa cultura. Nordeste. Como também cenas do cotidiano, pessoas mesmo da própria comunidade, pessoas mesmo anônimas. Eu posso trazer isso para os meus trabalhos e apresentar isso de uma forma muito interessante. Eu gosto do lápis de cor porque me arremete muito, me traz a lembrança lá quando eu comecei. Então, rachurar para mim é algo muito automático, é algo muito espontâneo. E eu mantenho isso na minha pintura, eu mantenho isso no meu trabalho, porque isso constrói a minha identidade artística também. Então, é tão forte que você vê já nessa outra estampa, que é uma coisa que eu fiz uma abordagem um pouco mais colorida, um pouco mais de harmonia de cores. Isso daqui para mim é um estudo de cores. Então, manter o lápis de cor no meu trabalho é como manter as minhas raízes, é como manter a minha identidade visual. E, Luiz, me fala, e como foi a sua experiência para unir a arte com a moda através dessas peças exclusivas para a Tansky? Bom, é como eu falei, foi um desafio, foi algo assim que quando eu li o script, você conversou comigo, falou um pouco, levamos até um tempo para maturar também a ideia. Mas aí, depois que a gente que eu decidi, não, eu acho o projeto interessante, eu acho o projeto bonito, eu relaxei e aí a gente entrou na parte de tópicos, isso, aquilo, outro. E aí eu comecei uma pesquisa e fui atrás. Então, foi algo que caiu ali para mim crescer, algo para me tirar da zona de conforto, para me fortalecer, para mim me tornar um artista mais versátil. E eu só agradeço, só agradeço pela oportunidade. É, e fiquei muito feliz de ter você com a gente, tá? E é muito gratificante, tá? E eu lhe agradeço por isso. E nossas cápsulas artísticas, tá? Como você já até te falei, todos os shorts estampados da Tansky são criados por Artista Plástico. E você é um deles. Muito obrigado. Eu agradeço a você pela confiança agradeço a você por acreditar na arte como uma ferramenta que possa conversar com as pessoas. Agradeço a sua equipe também, que sempre estava ali para auxiliando, para trazendo informação. Se tudo isso saiu bonito, é porque todo mundo deixou um pouco ali. O artista deixou a sua parte, você deixou a sua parte como empresária, a equipe deixou a parte dela, e todo mundo acabou se dedicando a esse projeto lindo. E também tem outros artistas também, que vêm com outras artes também, contribuem também. Eu só agradeço de coração. Tá bom? Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí